Olá, bem-vindo à aula de interpretação de textos em inglês. E nessa aula, nós vamos ver personal pronouns e sentido das palavras. Há alguns tópicos aqui, seria atenção com os duplos sentidos. Tem muitas palavras que a gente acha que é uma coisa no inglês, por causa da tradução em português, porque parece, mas não é. Vamos ver também os pronomes pessoais e suas importâncias. Pronomes pessoais seria a tradução de personal pronouns. E a gente vai ver como usar esses pronomes, porque eles têm algumas regrinhas. Existem dois tipos de personal pronouns. Existem aqueles que vêm antes do verbo e existem aqueles que vêm depois do verbo. Por exemplo, I like chocolate. I, do verbo que vêm antes do verbo, like, o verbo, e chocolate, um complemento da frase. Ou, por exemplo, algum com them. We, we, nós, will met, will met, é encontraremos no futuro. Them, nós encontraremos eles. Então, a gente pode perceber que eles têm o mesmo significado, a mesma tradução. Esse e esse têm a mesma tradução, que a gente pode ver aqui no meio. Só que eles têm utilizações diferentes, mas pela gramática mesmo. A diferença dos personal pronouns é o seguinte. Uns são no singular e os outros são no plural. He, ele, she, ela, ou it, isso. São no singular. Isso vai mudar a questão do verbo auxiliar e algumas coisas nos verbos que eu vou explicar na aula de verbos. You, você ou vocês, they, eles, ou we, nós. Aqui uma utilização. He ou she, is a nice person. We, é o verbo to be no singular. Nice person, complemento da frase. We, nós. Are, seria somos. O verbo to be, no plural. E new here, complemento da frase, nós somos novos aqui. Aqui eu estou colocando dois exemplos de frases em inglês com duplo sentido, que eles podem usar para confundir a gente ou pedir uma interpretação boa da gente. Aí, Include your children when baking cookies. Essa frase é engraçada, porque ela quer dizer, inclua suas crianças enquanto estiver fazendo cookies. A gente não vai colocar as crianças na receita, a gente vai colocar elas junto, quando estiver fazendo e tal. Uma frase, de certa forma, irônica. E, Miners refuse to work after death. Essa frase quer dizer, Mineiros recusam trabalhar depois da morte, mas eles não vão trabalhar depois de morrer. Eles vão trabalhar, não vão trabalhar depois de alguma tragédia que aconteceu, alguma coisa assim. Essas são interpretações bem interessantes, que eles podem estar cobrando sim nas provas. Bom, intuições erradas com palavras, isso acontece muito no inglês, com palavras que parecem ser uma coisa, mas no final elas não são. Por exemplo, I play the guitar. Guitar não é guitarra, como a gente pode imaginar. Guitarra é violão. Então, isso pode ser coisas que eles vão tentar pegar a gente na pegadinha, nas questões. Ou, por exemplo, He realized that. He, seria o pronome, e that é isso. Então, ele realizou isso? Não. Realize não é realizar. Realize é perceber. Então, essas pegadinhas podem cair, vão atrapalhar a gente nas questões. Ou, they win the contest. Contest não é contexto, é torneio. Então, ter um vocabulário é muito interessante para as questões e sua interpretação. Múltiplos sentidos. Book. Book a gente pode achar de cara que é livro, mas também existe um verbo book. Park. A gente pode achar que é parque, mas também tem o verbo to park. rest seria descansar, mas também tem o verbo descansar. Desculpa, rest seria resto. E matter pode ser matéria, ou pode ser se importar, que aí a gente tem que saber essas coisas. Por exemplo, eu posso fazer uma frase, I will book a book. O que seria isso? Eu vou reservar um livro, porque o verbo to book é reservar. He can park near the park. Ele pode estacionar, porque o verbo to park é estacionar. The rest of us can rest. O resto de nós pode descansar. O verbo rest aqui é descansar. E resto é resto mesmo. Ou, this matter doesn't matter. Ou seja, esse assunto não importa. Doesn't matter. To matter. To importar. Bom, agora, fazendo uma recapitulação de tudo isso, porque é bastante informação, a gente identificar os pronomes, a gente facilita a nossa interpretação para saber o que a gente está falando em relação a quem. Isso muitas vezes cai em pegadinha em questões de vestibular. Nós temos que tomar cuidado com as palavras de duplo sentido, que elas podem confundir a gente. A gente tem que prestar atenção em frases que parecem ter um significado, mas estão erradas. E a gente tem que ter conhecimento da abrangência do sentido das palavras e das funções delas também. Porque isso é uma coisa que pode ser utilizado contra a gente nas provas ou para saber até testar os seus conhecimentos. Bom, isso foi uma aula rápida. Com conceitos básicos. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado.